Eu acho que ainda existe, é inquestionável as vantagens do robô em uma série de fatores, comodidade para o cirurgião, para o paciente, a evolução científica e tecnológica, mas ainda existe espaço para a próstata aberta. Se a gente for pegar só dois fatores funcionais, que são resultados da próstata tectomia radical, que é a continência urinária e a função erétil, a função sexual, nós observamos que existem muito poucos trabalhos comparando o robô com a técnica aberta de Walsh. Porque é óbvio que os centros que têm robô perderam a motivação de comparar e fazer a cirurgia aberta, já que o robô agrega muito mais comodidade e tecnologia, uma melhor visão e tal. Então existem poucos trabalhos. Os poucos que existem mostram que você tem uma melhora na velocidade de recuperação, tanto da continência quanto da potência. Mas no final de um ano, os resultados são muito semelhantes. Então você tem uma velocidade maior na recuperação, em questões de dias contra meses, mas no final de um ano o resultado não muda muito. E a gente tem que levantar uma coisa muito importante. Que o robô, comparado com a cirurgia de Walsh aberta, está comparando técnicas completamente diferentes. Embora seja retirada da próstata, a próstata tectomia radical, mas são técnicas completamente diferentes. Enquanto o robô faz uma técnica anterógrada, dissecando do colo vesical em direção ao esfíncter uretral, e com uma preservação, uma visão melhor dos nervos e das estruturas anatômicas da pélvica, a cirurgia padrão que se usava até hoje, o Walsh, era uma ressecção retrógrada, que ia do esfíncter da uretra para o colo vesical. Então essa comparação é problemática por esse viés de técnicas com muitas diferenças. Então eu acho que ainda tem lugar para a cirurgia aberta, principalmente porque... Obrigado. 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 Obrigado.